Fala galera, bom dia, tudo bem gente? Como é que vocês estão? Gente, sou eu de novo, mineirinho, estou de volta aqui no canal, passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago minha opinião. Você que está chegando agora no canal aí, já chega deixando o seu joinha, o seu like no vídeo, que isso é muito importante, nos ajuda muito. E deixando sua inscrição, ativando seu sininho, que todo dia eu gravo conteúdos e vocês vão receber tudo de primeira mão. Galera, estou trazendo aqui um vídeo muito emocionante, é difícil, você que é fã, como eu sou fã, como o Brasil inteiro é fã, de não se emocionar, um compilado de vídeo da Paulinha AB, a nossa saudosa, nossa eterna, a maior forrozeira de todos os tempos. O vídeo é muito emocionante, já me emocionei muito com o vídeo, é de se arrepiar. Paulinha Abelha em várias etapas da vida, quando ela retornou calcinha preta, quando ela saiu, quando ela chegou, quando ela fez uma dupla Paulinha e Marlos, foi a primeira dupla de forró que existiu. Foi Paulinha Abelha e Marlos Viana. Então, muitas histórias boas nesse vídeo, muitas lembranças boas nesse vídeo. E a Paulinha era isso, ela não gostava de ver a gente triste, onde ela chegar não tinha tristeza. Então, esse vídeo que eu estou trazendo aqui é da alegria da Paulinha, da gratidão dela, agradecendo a cada um fã que gostava do trabalho dela. Então, ela falou assim, tudo que eu faço aqui é para ver vocês felizes, é para ver vocês se deliciar de todo o meu trabalho. E ela falou assim, então, não há dinheiro que pague saber que vocês gostam de tudo que eu faço. Uma foto que eu coloco, vocês curtem. Então, vários momentos da nossa saudosa Paulinha Abelha. A seguir, eu vou deixar esse vídeo para vocês verem. E eu duvido que você não vai se emocionar muito, duvido que você não vai lembrar da Paulinha de coisas boas. Que a Paulinha era luz, a Paulinha irradiava felicidade. Então, gente, a seguir, assiste comigo esse vídeo aí da nossa saudosa Paulinha Abelha. E várias participações também do Marlos Vianna. Como eu tenho falado para vocês aqui, eu estou me tornando um fã do Marlos também. Porque o Marlos sempre que fala da Paulinha é com muito respeito, com muita gratidão. Isso é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas se separam, um sai falando mal para aqui, um sai falando mal para ali. A Paulinha nunca fez isso com o Marlos, nunca fez. E o Marlos também nunca fez isso com a Paulinha. Então, todas as entrevistas que eu já vi do Marlos é somente elogiada. Então, eu estou me tornando um fã incondicional do Marlos por ele respeitar tanto a Paulinha. Por ele trazer à tona só lembranças de respeito e gratidão. Como ele disse, eu aprendi muito com a Paulinha. A Paulinha mudou a minha vida. Tanto no profissional, que quando eu entrei na banda Cassinha Preta, ela já estava lá, me ensinou muito. E quanto no pessoal, que a Paulinha foi uma pessoa que me ensinou a ser melhor do que eu sou. Então, o Marlos, já me tornei fã dele por esse respeito que ele tem com a Paulinha Abelha. E a seguir, vocês assistem esse vídeo, um copilado de vídeos que eu montei aqui, para mostrar para vocês várias facetas da nossa eterna, saudosa, querida Paulinha Abelha. Beleza, galera? Já da gente, irmão, já quero agradecer a vocês pelo carinho, pelo apoio que você nos dá aqui no canal. Estou muito feliz pelos comentários que vocês fazem, pelas inscrições que eu tenho visto ter aumentado bastante. E eu tenho dito para vocês que estou muito feliz, muito grato. E gratidão não se paga com dinheiro. Vaga dando aquele abraço caloroso nos nossos telespectadores que estão do outro lado da telinha. Gente, um beijo para vocês, um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Minha conexão com o meu público. Cantar traz alegria para o meu coração. O canto trouxe vocês para mim. Como não amar? Eu posso não ser a melhor cantora do Brasil, mas eu sou uma das mais amadas. Você é a melhor. E eu não quero ser nem melhor, nem pior, eu quero ser igual a todo mundo. E eu estou falando isso aqui, não é discurso não, estou falando do fundo do meu coração. Cada clique, cada foto que eu tiro com vocês é de coração. Jesus sabe. Eu sou muito grata por ser Paulinha Belha por causa de vocês. E quando eu vejo vocês aqui, eu volto ao tempo. Porque o que eu mais queria na minha vida era isso. Era ser famosa. Era ter dinheiro para poder ajudar as pessoas. Não a mim. Que tanto faz, eu estava ligando. Um samba, um maquitanda, estou lá ligando. Mas para poder ajudar as pessoas. E vocês me proporcionam isso. São vocês, abaixo de Deus, são vocês. Porque vocês não me deixam cair. Vocês não me deixam cair. Estou errada? Não. Não, não. Vocês não me deixam cair. Então vamos ao pé. Terceiro ano da dupla Paulinha Belha e Marlos se apresentando no Forro Caju. Graças a Deus, adoro. Marlos, hoje literalmente vai ser aquela bagaceira. Eu estou muito feliz com a nossa música de trabalho. Uma das músicas de trabalho, que é a bagaceira. É isso aí. Já é o terceiro Forro Caju com a dupla. E é só filé, só alegria. Essa dupla casal, que é um sucesso, ontem estiveram tocando o terror lá, em Estância, junto com o Aviões do Forró. Conta o que foi, Marlos. Até três da manhã, Marlos. Graças a Deus, mais de oitenta mil pessoas lá. O forró, o Dromo lá de Estância. Uma coisa linda, o carinho do público, assim. Demais com a gente, né? A gente que é aqui de casa. Eu espero que o Forro Caju faça o mesmo hoje com a gente. Que a gente vai puxar algumas músicas, né? Do Luiz Gonzaga, coisa e tal. Para relembrar, né? As raízes, né? De onde o forró vem, né? Mas vocês estão acostumados já com a multidão que adoram vocês. E que com certeza vão estar todos lá. Gente, olha, o show deles dois é a partir da meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Por favor, todo mundo lá para dançar forró, dançar bagaceira. Vamos dançar um pouquinho da bagaceira, vamos lá? Quero dançar bagaceira. Casa, manda calcinha preta, né? A gente está de volta para a nossa casa. O bom filho, a casa retorna. Oh, graças a Deus. Um beijo grande para vocês, o Ariel, o Felipe, o Pedro Henrique, o PH. E também a nossa querida Ana Carolina Vinho. Quero mandar um forte beijo para vocês que fazem aí. Ei, sabia que eu te adoro. Vamos lá, mano. Três, quatro, ei. Sabia que eu te amo.